Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Oliver. Dia 26, terça-feira, aconteceu a premiação do MTV Miao 2022 e teve várias performances. Uma delas foi do Matuê, Teto e Will. Eles performaram Vampiro. Eu já fiz até o react desse clipe aqui no canal. E nesse vídeo eu estarei reagindo a essa performance. Vamos lá conferir o que eles prepararam. Eu peço vocês para que deixem o like de vocês, tá certo? E eu convido você que não é inscrito aqui no canal a estar se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Então gente, vamos lá conferir a apresentação de Matuê, Teto e Will performando Vampiro. Vamos lá. Agora vai começar. Olha, ela estava apresentando, Vanessa. Caraca, ela estava muito linda. Uau! Caraca, o palco está incrível, gente. Olha aí. Ele chegando dentro de um... de uma gaiola. Que massa! Ok, Matuê. Gente, eles se garantem no ao vivo, viu? Caraca, que massa! Gente, o palco está incrível. Olha! Olha o flow dele. Olha! 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 Caraca, no ao vivo ele se garante, viu, gente? Olha aí. Que teu, viu? Ok, meninas. Caraca, que energia! Que energia! A blusa dele foi o nome Vampiro. Não, eu foria. Eu pensei que era Vampiro. Caraca, meu. Que massa! O palco pegando fogo. Opa, chegou uma moto. Caralho! Duas! Duas manas de batalha chegaram. Vieram buscar eles. E lota de fuga, viu, gente? Que incrível! Caraca, meu Deus! Uau! Caraca, me andaram muito bem. Caraca, me andaram muito bem. Caraca, me andaram muito bem. Eles mandaram muito bem no ao vivo. Tivemos uma surpresa. Eu não esperava as meninas entrarem de moto. Eles arrebentaram. Cantam muito bem no ao vivo. Foi muito massa. Muito incrível. Galera, eu deixo o like de vocês, tá certo? Se vocês não são inscritos aqui no canal, eu convido vocês a estar se inscrevendo e ativando o sininho, tá certo? E deixe nos comentários, sugestão de reacts, comenta o que é que vocês acharam dessa apresentação. Até o próximo vídeo, minha gente. Até mais!